Fala galera, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte Hoje eu tô aqui com a minha mamãezinha No meu vídeo Trouxe ela aqui Não é mamãe? É Dá um oi pra galera Oi Opa Enfim Trouxe ela pra gravar hoje aqui comigo E como vocês viram no título Hoje eu vou tentar ensinar ela a jogar Free Fire É a primeira vez que ela vai jogar esse jogo Sabe o que é Free Fire? Vou ganhar, né? Claro Você vai ganhar? Mas você sabe o que é o jogo? Não Você não sabe o que é o jogo? Não Já jogou? Não Nunca Nunca jogou, gente Ela não sabe nem o que é Eu falei com ela Mãe, tem um jogo aí que tá bombando Tá todo mundo jogando Todo mundo gostando Tá geral, tá gostando do jogo E eu vou te ensinar a jogar hoje em vídeo Vou aprender Torção por mim É, torção por ela, gente Lembrando que ela nunca jogou na vida E nem jogo desse tipo Então, enfim Primeira vez eu acho que vai ser muito engraçado Vocês também devem estar doido pra querer ver isso Mas antes de começar esse vídeo Deixa bastante like aí no vídeo Entendeu? Se inscreve no canal também se você não for inscrito E se você quiser ver mais vídeos como esse aqui Comenta aí embaixo com quem que vocês querem Comenta quem vocês querem que eu traga pra jogar Free Fire também, entendeu? E inclusive outros tipos de vídeo também em relação a Free Fire Ou em relação a qualquer outra coisa que você queira ver aqui no canal Demorou? Comenta aí embaixo que hoje é a sua vez Vamos lá? Mas você vai jogar sozinho Eu só tô aqui pra te ajudar Te ensinar Pode ser? Lógico Tá A gente tá morrendo de calor aqui dentro desse quarto fechado Me ensina tudo Mas tudo bem Tá Vou ensinar tudo Seguinte, galera Já tá rolando aqui o jogo Já entrei aqui Apertei pra começar uma partida Toma Agora é tudo com você Tá? Aí ó Tá vendo aqui que eles estão te mostrando que o dedo Como é que o dedo tem que fazer? É com as duas mãos que você vai jogar Como se fosse uma manete Assim? Com o dedão? É Um dedão mexe aqui ó Que é você andando Sim E o outro dedão mexe aqui Que é pra onde você mira Tá vendo? Deixa eu ver Vai Vai você vai Aí ó Tá andando Mas agora você tem que olhar Olhar pros lugares pra você Se você virar mais pra lá ó Você anda pra lá também Pra lá Pra esquerda Vira pra esquerda com esse da direita Aí ó Você tá batendo no cara Tá viu? É pra bater no cara? Não Por enquanto não Agora vai começar Agora vai começar Aquilo lá era só pra você pegar o jeito Tá Entendeu? Ali onde você tava Com o dedo direito Ali é onde você vai atirar Você viu que tem uma bolinha assim? Ele tava dando soco Pois é É porque ele tava sem arma nenhuma Então quando tem nada É o soco Entendi A arma é o soco A partir do momento que você pega Aí ó Tá vendo que tá todo mundo pulando do avião? Não Você vai ter que pular alguma hora Tá vendo? Tá caindo aqui o pessoal Mas isso é gente? É gente caindo Tá na hora de você pular também Aperta aí ó Pular Pum Caiu Agora você pega aqui ó E você mira onde você quer cair E vai pra frente Ou pro lado Porque você tem que cair em algum lugar E onde que eu tenho que cair? Onde você quiser Isso aí é uma ilha Onde todo mundo é um contra o outro Então você vai ter que cair em algum lugar Tenta cair Eu parei? Não Você tá caindo Tenta cair em algum lugar Que não tenha muita gente Pra... Porque você tem que coletar as coisas Mas onde que tá o povo aqui? Tá por aí Ó E agora? Não Calma que ele vai abrir o paraquedas sozinho Aí ó Agora mira em algum lugar Vai pra aquela casinha lá ó Vai com esse aqui também Você tem que usar os dois dedões ao mesmo tempo Mas eu não tô saindo do lugar? Tá Tá Aí ó Você tá caindo Aí ó Tem outro caindo ali Então vou ficar longe Pode ficar longe Sai correndo dele Eu tenho que fazer o que com ele? Aí ó Aqui você corre Você apertar aqui ó Mas eu não quero ir perto dele não Não Beleza Aí ó O dedão tá mostrando O que que eu tenho que fazer? Fugir? Você tem que entrar nas casinhas e procurar as coisas É igual os jogos vorazes Você já assistiu? Já Então agora você tem que entrar nessas casinhas aí Tem a arma Tem E quando tiver alguém eu dou soco Por enquanto você só tem o soco Só que a pessoa ela pode tá já com alguma Algum tipo de arma Entendeu? E aí Você tem que buscar Procurar arma É muito fácil achar a arma aí Então só entrar em algum desses lugares aí Que você já vai achar Ai Entra Mas aqui ó É bom você mexer aqui também? Meu Deus É bom você mexer nesse lado Pra você Isso Pra você virar a câmera Tá vendo? Porque senão você não consegue enxergar Ai meu Deus Você sentou Deixa eu só levantar você Aí Pronto Vai Aqui entra Entrou Movimenta a câmera aqui ó Pra você ver Tá vendo? Ó Aí ó Tem a arma aí ó Vai no sentido dela Como é que pega? Já pegou Pegou Pode pegar outra? Você pode pegar outra Mas ó Mas você tá vendo que você tá apertando aqui sem querer? Não Se você apertar aqui você atira nessa bolinha E onde é que eu vou vir? Então aperta aqui em cima ó Onde não tem nada Isso Isso Qualquer lugar no que eu já era Exatamente Vai mãe Vai agora sai daí Vai em busca do pessoal É coisa que você pode pegar também Mochila pra caber mais coisa Ai já Ai eu tô nervosa Vai Eu não quero não Quer sim vai Vou pegar outra arma É Você tem que ter espaço Pegar Acho que você só pode pegar mais uma Ah você não pode Porque você já tem duas Então tá Você pode ter no máximo duas Então agora sai daí Ai eu não quero sair daqui não Sai Cuidado Ó a câmera não dá pra ver nada Arruma a câmera aí Eu não quero ficar Eu não quero sair Aí ó Tá vendo essa bolinha no meio? É a mira Quando você vê alguém Você coloca a mira na pessoa Mas onde que eu vou? Como é que eu coloco? Como é que eu coloco? Coloco o que? Esse negócio A mira Como é que coloca a mira? Você coloca assim ó Quando a pessoa tiver você pum Coloca a mira no meio E começa a atirar Entendeu? Não Vai lá vai dar tudo certo Vai lá Essa é a mira É Nossa mas é difícil É difícil Tem que pegar a prática Não tem que tirar essa arma daqui não Ai tô atirando em mim Tô atirando ali atrás ó Tô atirando em mim E eu faço o que? Vai lá atrás dela Não Eu quero correr Então corre Ai Cuidado que a pessoa tá vindo atrás da você Ah não Brennan Ai meu Deus do céu Ah não Brennan eu quero não Ai tá tirando você Ai E aí você morreu Vai Ai Bota a mira nele Eu quero sumir Brennan Como é que atira? Olha lá Eu preciso atirar nela Brennan Bota a mira nela Então eu tô tirando Bota a mira nela Não calma Bota a mira nela Meu Deus Mas ela vai me matar Vai atira 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 Ela caiu no chão Vai atira Mas a mira é nela Bota a mira nela Isso desce a mira Cadê a mira? Ai Eu tô indo pra trás Tá não Ah não Brennan É porque você tem que arrastar pra cima Ai eu tô nervosa Pera aí Ai agora Cadê a mira nela Cadê a mira nela Atrasa você Atrasa você mãe Aonde Brennan? Atrasa aqui ó Aqui E aí Aí vira a mira pra lá Vira como é que é Aí ó Mas eu não tô vendo Desce mais vira Aqui a pessoa aqui Ah não Brennan Vai 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 Cadê a mira? Cadê a mira? Cadê a mira? Aí ficou vermelhinha já pode apertar Matou Boa você ganhou Boa você ganhou Ai não Ai não Ai boa Primeira vez que ela tá jogando O que que eu tenho que fazer agora? Primeira vez Ir nessas casinhas? Sai procurando coisa ou procurando gente Ai eu não quero sair procurando Se todo mundo Se você conseguir ganhar de todo mundo Você ganha a partida Mas eu quero Quer sim Você tem que ganhar Ai e esses mapas? É porque a câmera Você tem que saber movimentar Vira a câmera um pouquinho pra lá Porque tu tá vendo no mapa Que tem gente do seu lado? Ah não Brennan Esse jogo me deixou nervoso Ó do lado Direita Não eu não quero Direita Cadê? Tá por aí Olha lá ó É isso aqui né não? Não E deve ter alguma caixa aí dentro Não dá pra você tirar na parede Ai Brennan Eu tô ficando nervosa Vai mãe vai dar certo Ai não gosto de jogo assim não Vai lá Olha lá Não anda Não faz nada Faz Você tem que saber Mexer a câmera E ao mesmo tempo Mexer o personagem Isso aí é É Tem que saber fazer O que que tá Essa seta aqui? Ih É uma caixa Você pode pegar a caixa Vai nela Vai em direção dela Ih já tá atindo você Olha lá em cima Bota a mira Desce Ai Brennan Desce a mira Desce Ai não quero não Quero não Pode começar a atirar vai Não Não tá na minha Aperta Tá pode ir Pode ir Olha lá Não tá fazendo nada Ih você tá sem bala Troca de arma E agora? Trocou vai Agora vai Vai em direção ela Corra atrás dela Não Não quero Não Eu não vou ali Eu quero sair dela Não então Pega e começa a correr daí Ó O mapa ele vai fechando Ele vai É uma bolha Que ela vai diminuindo Então você tem que sempre Tentar ficar dentro Como é que eu pego essa caixa? Vai na direção dela Aí ó Tá vendo É munição Colete Tá pegando sozinho Tá pegando sozinho Tá vendo Tá pegando sozinho Pegou Beleza Agora Sai correndo Tenta ficar dentro Tá vendo aqui Que tem uma bola branca Ó Um círculo branco Fica sempre dentro Do círculo branco Mas como que eu peguei? Porque o mapa ele começa a fechar E se você estiver fora do círculo branco Você começa a morrer Eu tenho que ir do jeito que eu tô aqui É Você tá indo Tá vendo que a setinha sua Tá apontando pra lá? Tô Então você tá mirando pra lá Só que é bom sempre você tá de frente Pra onde você tá correndo Mas eu tô Aí você vai pra frente Isso, tá vendo? Boa Ah, você já tá no círculo branco Você já tá Pode ficar tranquila Você já tá Posso entrar nesse lugar aqui? Pode, mas isso aí é uma antena só Não dá pra você entrar não Ah, não tem nada pra mim, né? É Ih, alguém entrou aqui Olha no mapa Ih A setinha vermelha Tá, aí eu viro? Você pode virar pra direção Vou virar Aí ó Cadê? Não Aí ó Peraí Cadê a pessoa? Só que aí Tem que achar No mapa só falou porque Quando a pessoa atira Mas eu não quero ir atrás Ela aparece no seu radar Você tem que ir por quê? Porque se você eliminar todos Você ganha Ah, não Aí acabou Aí você ganhou o jogo Eu não posso correr pra algum lugar Não, se for Não dá pra você correr Deixa eu só ver uma coisa Deixa eu só ver Tá pisca Calma, deixa eu só ver um negócio Tá gravando Tá gravando ainda Pode ir O que que você fez? Só chequei se estava gravando A tela do Tem um negócio aqui, não tem? Tem duas pessoas em cima Ah, não, não quero não Continua subindo Então Elas estão brigando entre si Então você continua Que você vai ver elas Tá ruim, né? É, aí ó Você melhora assim Ó Você vai achar, mãe Você vai achar Olha lá, ó Tá vendo que tá mostrando Que você tá indo na direção dela? Não Tá mostrando ali no mapa Eu não tô enxergando Olha lá Deixa eu colocar no óculos Coloca o óculos, isso Isso Com o óculos você enxerga melhor Pode ir Ali, ó Tá vendo a seta? Vermelha apareceu? Tô Você tinha vermelho alguém? Qual? Cadê a vermelha? Sumiu Porque a pessoa pariu de fazer barulho Quando a pessoa faz... Aí, ó Apareceu Na direção dela Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu É duas Uma de frente pra outra Pode ir, pode ir Continua indo Tá uma de frente pra outra Ou seja, elas devem tá Por que eu tô abaixando? Você não tá abaixando Porque quando você corre Você dá uma inclinadinha pra frente Normal, né? É normal Ó Vira aqui Ah, eu vi Eu vi Eu vi Você viu a pessoa? Eu vi a pessoa correndo Então abaixa a câmera assim, ó Pra você enxergar melhor Quer ver? Correu pra lá Ó, ó Olha no mapa Olha no mapa Dá pra você ver onde que eles estão Estão aqui, né? Estão por aí, ó Ali, ó Você viu ali? Pois é Vou tirar lá Vai, vai, vai Não, é mais Aí, ó Tirar aqui Não, mas aí não Aí não A mirazinha tem que ficar vermelha Porque quando tem alguém É mais pra cá, pro lado, mãe Ai Meu Deus, ali Ali, mãe Cadê, Luiz? Ali Ali Aqui Caiu Ela caiu Ali Aqui em pé Tô vendo, tô vendo, tô vendo Vai, vai, vai Saiu Vai, vai, continua Vai, vai, vai Vai, aperta pra tirar Isso Boa Duas pessoas já Meu Deus do céu Mas você tá muito boa Duas pessoas só Só Mas você tá muito boa E agora? Tem uma pessoa atrás de mim? Tem pessoas vindo Tem a pessoa atrás de mim? Tem Vamos ver Cadê? Isso, arrasta assim Cadê? Aí, mais pra trás Tá Ai Ai Mais pra trás, vai pra trás Aí Não, mas você não consegue ver com essa visão Você tem que fazer assim, ó Ó Ai, meu Deus As balas Tá tirando Tá tirando Calma, espera pra ver Ai, meu Deus, mãe Ai, meu Deus Ai, cuidado Que eles podem pegar um carro também e ir na sua direção Ah, não Pode Aí já era Mas e o que que eu faço? Sai correndo Você tá aí Vai na direção deles ali Não, mas eu não tenho que ir pro circo? Você tá no círculo, tá vendo? O círculo branco aqui? Tô Você tá dentro do círculo Você tá salvo Eu vou que tem um negócio brilhando aqui Aí, ó Tem um negócio Ela já tá sabendo, gente Ela já tá tendo mais ou menos a malícia do negócio, entendeu? Você tá jogando bem, mãe Tá vendo como é que o joguinho de celular também é legal? Ai, eu não gosto desse jogo, não Ah Eu não gosto, não Não, mas tem vários tipos de jogos Esse é um que a galera tá curtindo demais, entendeu? Pegou? Tá pegando tudo Já pegou, já pegou Tem uma pessoa na sua frente Ai, eu vi Filha a câmera Eu vi, eu vi Ai, Brenny, como é que eu viro? A câmera, a câmera Aqui, aqui A pessoa tá correndo Ali, correndo duas Não, mas chega mais perto Porque daí é muito difícil acertar Chega mais perto dela Corre, mãe Corre, mãe Ai, meu Deus do céu Não, Brenny Você tá me deixando mais nervosa Vai, mãe Cadê? Pra cá Vai, aperta, aperta Eita, tá quase, tá quase Ai, ai, Brenny Ai, Brenny Brenny Vai Ai, Brenny Acorda Ah, já era Ah, não, Brenny Ai Ai, que ruim Ele veio pra cima de mim O que eu faço? Ele veio pulando pra cima de mim Ele aí, ele agora, né? Ah, não, não quero não Já era, perdeu Ai Não quero mais Não Não gostei Ela perdeu Ela não conseguiu Não, mas eu matei dois E um que me matou E as pessoas não vi? Exatamente Tá errado Não, é igual aos jogos florais Não, não tem vida não Isso aqui é uma chance Pra você ganhar de todo mundo Não quero Você gostou do jogo? Não Não gostou? Nem Ah, o jogo é legal, mano Não gosto desse jogo Não, mas ó, galera Ela foi bem Pode falar Primeira vez que ela joga um joguinho de celular Nem Na vida Não sou nervosa Primeira vez que ela joga Free Fire Entendeu? Jogo desse tipo também Primeira vez que ela joga E não vou jogar mais Porque eu não gostei É, não vou jogar mais Mas você foi muito bem Devei investir nessa área Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Minha mãe Você gostou do jogo? Não Você não gostou do jogo? Não, gostei Me deixou nervosa Não gosto de jogo assim É, galera Ela não gostou Mas espero que vocês tenham gostado Pelo menos gostado do vídeo Então deixa bastante like Se inscreve no canal É nóis Meu Instagram tá aparecendo aí pra você Se demorou É nóis Um beijo Dá tchau pra galera, mãe Tchau Então vai, vai Tchau Tchau Tchau